Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tem um cachorro aqui do lado que eu acho que não tá gostando muito da minha presença não Mas então eu vou explicar rapidinho pra vocês como vai funcionar o vídeo de hoje Hoje basicamente eu tô pensando em trollar o Enaldinho Eu tô querendo trollar o Enaldinho indo até a casa dele, entrando lá sem ele perceber E dando um baita de um susto nele, exatamente Tem algumas fantasias na casa do Enaldo que a minha missão é entrar, pegar alguma fantasia, me vestir rapidinho ali E aí ver ele de cara e já assustar ele Provavelmente ele vai tá dormindo, porque como a gente tá aqui na parte da manhã O Enaldo, pra quem não sabe, dorme bastante, entendeu? Quando não é dia de gravação, ele dorme bastante Então eu vou entrar lá, vou trollar ele da melhor forma possível Mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem o like Deixa o like aí embaixo, se você gosta de trollagem aqui com o Enaldo Se você gosta de qualquer tipo de trollagem aqui no canal Deixa bastante like, se inscreve no canal também Se você não for inscrito, pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês Tem muito vídeo legal aí pra vocês, é só entrar aí embaixo que vocês vão ver muito vídeo top Tô aqui com a Natália, inclusive, né amor? Oi! Uh, a Natália vai me ajudar nessa empreada É o nome de empreitada, né amor? Ah, empreitada É empreitada, empre... desculpa Português aqui tá complicado Ó, seguinte, vamos entrar no carro agora, meu bem E vamos pra casa do Enaldinho, tá? Dentro do carro a gente vai esquematizando mais ou menos como que a gente vai fazer Fechou? Fechou, meu bem, eu tô ansiosa Bora lá, bora lá Galera, seguinte, tamo indo lá agora pra casa do Enaldinho, entendeu? Pra trollar ele E a Natália, ela teve uma ideia, né amor? Que ideia que você teve aí? Galera, tem um pessoal da Elo hoje lá fazendo algumas gravações O Enaldo mesmo não tá gravando pro canal dele E aí eu tive uma brilhante ideia da gente se juntar com o pessoal da Elo pra trollar o Enaldo, entendeu? Ou fingir que todo mundo sumiu, desapareceu, foi abduzido, sei lá, alguma coisa assim É, eu não sei se vai dar muito certo, até porque quanto mais gente, maior a chance de dar errado, entendeu? Mas a gente vai tentar, nossa, essas coisas de pedrinha fazem muito barulho A gente vai tentar fazer isso tudo, não sei se vai dar certo Imagina se começar a chover, aí acabou Porque querendo ou não a gente vai ter que entrar na casa pelo lado de fora E no lado de fora se começar a chover, a gente perde o efeito surpresa, né? Porque a gente vai ter que entrar logo Se bem que aí ajuda a gente a evitar de fazer barulho Sim, eles vão estar ajudando a gente por isso mesmo, por esses motivos Enfim, galera, vamos tentar então Vamos lá, quando a gente estiver chegando perto A gente para Eu tenho uma touca ninja aqui, uns negócios aqui que eu vou colocar Vou ver se eu coloco pra ver se eu assusto E aí a gente faz esse trollagem Galera, é o seguinte Nós paramos aqui porque o Gui acabou de me avisar que o Enaldo acordou, entendeu? Então a gente vai ter que mudar os planos, amor Eu acho que eu vou chamar a Luísa Me roubaram Meu celular Pelo amor de Deus O que a gente faz? Amor, meu celular Amor, não desce, não desce Eu vou lá Pelo amor de Deus É meu celular, amor Véi Amor Não desce não, espera Às vezes é pessoa perigosa Cadê seu celular? Tá aqui Ah, meu Deus, liga pra polícia, liga pra alguém Segura aqui a câmera Não, vamos sair daqui Vamos sair daqui Ah, meu Deus do céu Véi, eu gravei tudo Vamos atrás dele, vamos atrás dele Eu vou atrás dele com o carro Eu vou ligar pra polícia Não, eu vou Amor Eu vou atrás dele com o carro Meu Deus do céu Tá, ele foi pra trás Ele foi pra lá, né? Calma, eu não posso virar aqui Calma Me roubaram, véi Meu celular Tem tudo meu lá, amor Tudo, tudo meu Eu vou atrás dele com o celular Tava desbloqueado O cara tem tudo meu agora Ah, meu Deus Amor Meu Deus do céu Eu não tô acreditando também O que que foi abrir a janela? Eu parei o carro O ar-condicionado desligou Abri a janela pra gente não ficar com muito calor Meu Deus do céu Será que ele tá conversando agora com o Gui, com a Luísa Com alguém que tava com o chat comigo? Calma Eu não tô achando, amor Não, calma Vamos parar o carro Vamos pensar o que a gente vai fazer Tá A gente tem que ligar a polícia, amor A gente tem que, sei lá Procurar uma delegacia Alguma coisa Onde tem delegacia aqui? Não sei onde tem delegacia, véi Eu fui roubado pela primeira vez Seu celular tá sem bateria? Calma, não é só bateria, amor Você tá sem sinal aqui Oh, meu Deus do céu Amor, será que ele sabe onde que é a casa do Arnaldo? Que a gente tava conversando com os meninos Não acho que não, amor Esses caras pegam o celular aí E vai vender esse celular Vai vender peça, sei lá Meu Deus do céu Eu não tô acreditando o que aconteceu, velho Não, não Para de gravar aí, amor Não Ó, deixa eu te falar Não, acabou o vídeo Calma Eu não vou fazer vídeo mais Tá, deixa eu te falar Vamos pra casa Eu acho que você tá muito nervoso Amor, como é que eu tô nervoso? Roubaram meu celular, véi Então, meu bem Tem que ligar a polícia Vamos pra casa, então Pelo menos pra ter sinal E aí a gente liga pra polícia Agora, meu Deus do céu Vamos embora pra casa Vamos embora Eu vou chamar meu pai Eu vou pedir meu pai Vou pedir meu pai pra ajudar a gente Nossa senhora, véi Eu vou pedir meu pai 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 Obrigado.